Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o David do canal Cortando Pode. Peter Jordan do canal Ei Nerd preparou alguns e-books pra você que quer aprender a viver do YouTube. Clique no primeiro link da descrição e saiba mais. O jeito que o meu psicológico ficou não tem explicação, não consigo explicar pra vocês. E eu vejo, eu durante muito tempo fiquei indignada porque esses tempos atrás saiu aí a fofoca, inclusive foi um dos motivos pelo qual eu vim falar aqui, porque eu tô vendo as pessoas acabarem com a Jade Picom. Então, eu ia te perguntar, o povo tá acabando com a carreira da menina, sendo que se você vai analisar, pode ser que 90% do que eu esteja falando seja mentira. Então, isso que eu ia te perguntar, se você está assistindo a Fazenda... Não, eu vejo quando... Mas você só vê as polêmicas. Eu vejo as polêmicas. E o que a Anitta falou, que a Anitta teve um relacionamento com o Guilherme... Aquilo é 100% real. A Anitta falou sobre o distúrbio, né? A mitomania. A mitomania. E eu ia te perguntar isso. Isso é 100%. Eu acredito, eu tenho certeza absoluta, porque eu convivi, e era uma coisa muito nítida. Vou dar só um exemplo pra vocês. Ele foi num podcast há um tempo atrás, e ele falou, ai, poxa, é... Nem lembro direito. É, eu fazia um monte de coisa errada, mas aí eu comecei a me sentir mal, e minha consciência começou a pesar. E aí eu chamei ela e contei, olha, fiz isso, isso, isso e isso. Ela você, no caso. E aí ela me perdoou, e continuamos bem, na, na, na. Mentira, como? Mentira, tudo mentira. Óbvio. Aí, depois de um tempo, ele vai pra fazenda. Ah, não. A gente tinha um relacionamento perfeito, mas uma vez eu estava em um churrasco, e tiraram uma foto de uma menina no meu colo, e aí ela terminou. Caraca. E isso foi verdade, essa parte aí? Também não. O que aconteceu? O que aconteceu dessa vez? A primeira vez que eu descobri traição, peguei conversa, fiquei mal, 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 tentei separar, não, 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 não. Manipulação, rolo, doideira. Voltei, ok. Segunda vez, voltei de novo. Amigo, mas o que ele falava pra você, pra você, tipo, ficar com ele? O que ele afirmava? Cara, ele... O que ele falava pra você? É que é muito complicado pra mim falar, mas... Porque foi muito traumático. Mas ele falava que ia se matar, ameaçava, vou me matar. Aí tinha vezes que ele me ameaçava, tipo, ah, vou acabar com a tua vida. Nossa. Coisas desse tipo. Era muito, muito tenso. Era tenso no nível que as minhas amigas ficavam desesperadas. A minha mãe ficou doente. Ela falava, pelo amor de Deus, você vai morrer. Você vai morrer. Ele já chegou a falar, assim, que sem ele você não ia conseguir? Com certeza, várias vezes. Você achava que você era dependente dele? Eu tinha total dependência emocional. Total. Isso é horrível. Eu tinha uma dependência emocional absurda. Mas teve uma época que eu passei da fase de dependência emocional e comecei, tipo, assim, preciso sair desse relacionamento. Preciso sair desse relacionamento. Socorro, preciso sair desse... Só que eu não conseguia, porque todas as vezes... Quando você acha que deu esse estalo? Preciso sair desse relacionamento. Então, do estalo, eu ainda passei um ano. Caraca, esquece. E era um ano todo fim de semana, traição. Essa história da foto da menina no colo, que ele diz, eu peguei... Clonei. A senhora. Vamos ensinar como é que fala. O WhatsApp Web. Não ensina. Gente, não faz isso. Eu clonei o WhatsApp dele e eu achei... Tipo assim, não era foto... Ah, vazaram. Era selfie. Eles tiraram selfie. Eles tiraram foto. Mas junto com essa, tinha mais umas 30. De 30 dias diferentes. Nossa. Então, assim, era uma coisa que não é... Ai, aconteceu... E aí ela terminou. Era recorrente. Porque ele falando isso, parece que o quê? Ah, lá. Bonita. Uma vez acabou. Uma vez terminou. E agora do salo fica aguentando um monte de coisa. Cara, não é isso. Agora uma pergunta, voltando ali onde você falou, tô vendo o pessoal acabar com a carreira da Jade Picon, sobre a mitomania e etc. Então, você acha que ele esteja mentindo? Eu tenho quase a absoluta certeza. Assim, mentindo não. O que que acontece? Existe a pessoa que tem mitomania que ela pega uma... Do nada, acorda... Hoje eu vou fingir que eu fui assaltada. Puts. Mas tá, hoje eu vou fingir que o meu pai é dono da Globo. Tipo assim... E a mitomania conta detalhes, tudo. Exato, detalhes. Agora, tem a pessoa que ela pega, tipo assim, ah, isso aqui caiu no chão. Aí ela pega, ah, ela jogou no chão, quebrou, xingou todo mundo, saiu chutando, batendo a porta. Ela pega um fato que realmente aconteceu... E transforma. E transforma. Isso assim, eu tô tirando fonte, voz da minha cabeça, tá? Eu nunca li isso, não. Eu tô tirando assim, pelas experiências que eu tive, porque eu já conheci mais pessoas assim. Então, ele é uma pessoa assim, tipo assim, poxa, comi essa coxinha. Ele pega esse negócio, ele transforma, ele manipula, ele inventa uma história no meio de tudo. E tipo, eu acho, de verdade, falando dessa polêmica agora, eu acho que pode ser que tenha acontecido, pode ser que tenha rolado, beleza. Mas eu não acredito que seja da maneira que ele tá contando. Porque eu já vi ele falando de outras situações lá e... Gente, eu tava presente. É o que o Léo Picom falou. Eu tô vendo ele falando sobre situações que eu estava presente. E não rolou. E não aconteceu. Eu não sei porque ele tá maluco, eu não sei o que tá acontecendo. E realmente é isso. E o Léo mesmo falou que ele tem mania, né? De aumentar coisas, falar que transou com uma pessoa que não transou. De namorar e não transar. É estranho assim que ele falou, né? É estranho. Então, você acha que, tipo, pode ter rolado, mas não da forma que ele falou de traição, de... Tipo, libertar isso. Assim, não boto minha mão no fogo por ninguém, mas eu acho que as pessoas estão cancelando a menina à toa. Ela tá no começo da carreira dela. Não acho que é certo. Tipo assim, por mais errada que ela esteja, que ela tenha feito, dane-se a vida dela, beleza. Mas eu não acredito que tenha sido dessa forma. Não vejo motivo pras pessoas cancelarem ela nesse nível que estão fazendo. Então, uma pergunta. Você acha que ele falou isso esquecendo que tinha uma câmera? Ou querendo realmente ferrar a vida da Jade? Cara, não tem explicação. Meu, acho que não, amiga. Não tem explicação. Deve ser dessa síndrome aí, essa confusão que ele tá arrumando, velho. Não tem explicação. Você esquecia que tinha câmera? Tipo assim, não. Não, né? Não dá pra esquecer. Não dá pra esquecer, né? Tá com o microfone pendurado, não tem como. Não tem como. Um monte de holofote. Mas será que ele pensou que ele ia falar isso e ia ficar tudo na boa? Tipo, ele inventando mil coisas, a Anitta, a Jade e tipo... É porque, sabe o que eu acho? Sinceramente, na cabeça dele ele não tá mentindo. Ah, mentira. Eu acho que ele acredita na própria mentira. Eu acho. Porque as outras pessoas que tem esse distúrbio que eu conheci, as pessoas acreditam na própria mentira realmente. Eles criam, né? Criam e tipo assim, eu juro por tudo. Juro pela felicidade da minha mãe. Tipo isso. Caraca. E você tá vendo que a coisa não aconteceu. Sim. Então eu acho isso. Você já vivenciou isso com ele? Tipo, coisa que ele falava que fulano fez e quando você foi atrás não era? Não, já aconteceu. Deu tipo assim, tá com a foto. Eu tô vendo aqui. E ele te fazendo de doida. Cara, você tá ficando doida. Essa foto é antiga. Cara, isso me estressa, hein? Caramba. Me chamou de louca e me estressa, hein? Você entendeu? Mas aí quando foi que você falou, tchau. Tô saindo fora desse relacionamento. Ficou um ano que você falou depois de estar com um ano. Mas foi tipo assim, véi, juro. Eu tentava de tudo. Eu tentava de tudo pra terminar. De tudo, de tudo, de tudo. Você já falava assim, não quero mais, Gui, tchau. Eu fiquei muito tempo, tudo. Eu fiquei muito tempo sem postar. E eu tentava de tudo. Eu chegava, pelo amor de Deus. Ah, não, mas isso, mas aquilo. Não, vamos tacar na sacada. Já aconteceu desse batete, sair com a cabeça cortada, escorrendo sangue na minha casa. Eu ligar pros pais dele. Tipo assim, histórias bizarras, assim, sabe? E você realmente pensava que ele ia se matar? Que ele ia se fazer alguma merda? Eu não acreditava, mas eu ficava com a dúvida. Cara, se esse menino se matar. Ferrou, né? Se você acompanha a mim, eu ficava culpada o resto da vida. Enfim, aí acabou tudo. E tipo assim, uma coisa que eu, que me incomoda muito, assim, eu sempre quis falar disso. Essa comparação que as pessoas fazem entre, ah, mas com um aconteceu isso. Ah, mas um fez isso, mas o outro fez aquilo. Ah, mas isso, aquilo. Cara, eu vou ser sincera. Na minha vida existe um monte de gente que fez um monte de coisa ruim, mas existe quem fez dar certo, quem quis mudar e fez dar certo, e existe o resto. Sim. Entendeu? Então assim, pra mim, não é, ai, esse aqui fez isso, mas esse aqui fez aquilo, mas aquele ali fez... Não, não tem. Existe o resto, um monte de gente que deu errado, e existe a pessoa que quis fazer dar certo. Que hoje é meu marido, é o amor da minha vida, e tipo assim, eu agradeço a Deus todos os dias por ter permanecido, por ter ficado, por ter sido fiel ao meu sentimento, entendeu? Eu não fiquei lá, ai, que dia meu marido vai voltar, não, não. Não, eu só escolhi não seguir a minha vida da mesma forma que ele seguiu, e eu quis esperar porque eu não podia, tipo assim, não ser fiel ao meu sentimento. Eu tava, eu amava ele, eu amo ele, e eu sempre quis estar com ele. Então, eu ia até o meu limite, e eu não tinha chego no meu limite, e tá tudo bem. Eu acho. É, cada um vive de uma maneira, cada um real, sabe, você conhece o seu sentimento, né? Sim, exatamente. E já aconteceu de, tipo assim, depois, eu, se eu não me engano, eu vi em páginas de fofoca que eu acho que nesse tempo que você e o Saulo deram, o Gui soltou alguma coisa... Ele sempre soltava, né? Sobre você... Sempre soltava. Sobre voltar alguma coisa, sim. Não, mas desde o começo, desde o primeiro dia que eu fiquei com o Saulo, todas as oportunidades que teve, ele sempre soltou. Ele te mandou mensagem? Não. Mandaram não, mensagem não. Cara, a última vez que conversei com ele foi, acho que, dois dias depois que eu fiquei com o Saulo, que eu pedi minhas coisas de volta, né? Que tava tudo na casa dele, e ele falou, manda teu namorado comprar novo. Mentira. Tudo bem, né? Tudo ok. Aí você não buscou as coisas, não pegou as coisas. Meu drone, saudade. Mentira, véi. E você ficou de boa? Eu falei, tá louco, menino, vou aí. Eu fiquei, eu falei, tá bom. É, ele vai comprar. É, eu vou botar no doze, ele deve ter ficado puto. É isso, pronto. Ele compra mesmo, ele tem o dinheiro dele, e ele vai comprar. Eu vou comprar. É. Ele deve ter ficado mais puta ainda. Ai, eu amo. Nunca mais falei, nunca mais... Dei um soco no microfone agora, em produção, pelo amor de Deus. Mas então, quando você terminou, largou mesmo... Eu liguei pro Saulo. Não, do Guilherme. Aí você, quanto tempo depois você ficou com o Saulo? Eu liguei pro Saulo. Liguei no dia seguinte pro Saulo. Então o Saulo já dava em cima de mim. Então o Saulo já dava em cima de mim. Ah, tá bom. E eu nunca... Ele já era muito afim de mim. E tipo assim, no final do relacionamento, o que aconteceu? Eu e o Guilherme, a gente terminou e voltou várias vezes. Sim. Várias vezes. E eu sempre soube que o Saulo era afim de mim. Aham. E aí, quando terminou, de fato, no dia seguinte, eu liguei. Saulo. Sou solteira. Ah, agora eu tô nem aí também. Aham. É, tô solteira, é isso ou não? Amiga. Agora eu vou curtir minha vida de solteira, mano. Aham, agora tá aí. Primeiro beijo, apaixonei. Amiga.